Fala Fiel, eu tinha avisado antes, o Corinthians é doido para sofrer contra time pequeno. O Corinthians pegou o Always Head jogando em casa, na Neo Química Arena. O Always Head jogando com o time reserva, não dando importância nenhuma para o jogo. O Corinthians entrou, jogou muito, muito, muito abaixo do esperado contra um time tão fraco como o Always Head. O que é isso, Fiel? O que é isso, Fiel? Jogo horroroso do Corinthians, horroroso. A torcida do Corinthians não merece o jogo que o Corinthians fez hoje, não merece. A torcida do Corinthians foi na Neo Química Arena, compareceu, pagou ingresso caro. Torcedor que assistiu de casa também, separou um tempinho para poder assistir o jogo do Corinthians. Chegou lá, o Corinthians vai golear hoje, hoje é dia de festa, vamos classificar em primeiro do grupo E da Libertadores. Vamos ir para as cabeças, é o Corinthians. Chegou no jogo, fez isso. O que é isso? Robson Bambu, horrível. Rony, minha nossa senhora, Rony, horrível, horroroso. Rony, sem condições, sem condições, Fiel. Jogo muito ruim do Corinthians. Terceiro jogo seguido que o Corinthians não vence. A situação já vai ficando difícil, complicada. A Libertadores agora ficou muito complicada. O Corinthians se classificou em segundo lugar do grupo dele da Libertadores. Agora vai pegar um time bem mais forte. E é isso, Fiel. Foi um jogo bom, foi um jogo horrível do Corinthians. Se classificou para a segunda fase da Libertadores, mas foi um jogo muito, muito ruim. Resultado muito ruim para o Corinthians. O que você achou do jogo? Deixa seu palpite aqui nos comentários. Você acha que o Vitor Pereira escalou o time errado? Você entraria com um time diferente? Você colocaria Rony, Robson, Bambu de titular num jogo tão importante? Eu não. Deixa seu comentário, o que você achou do jogo? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Dá aquela moral aqui para o notício do Corinthians que estamos juntos. E vai pro vídeo. E vai pro vídeo.